É rapaziada, tamo testando a força dos personagens de Drogon Bobodokai e tem Kaixi 3, hein? Bora mais uma luta épica aqui Tá bardo aqui, não temos o bardo aqui super saiyajins? Não temos o bardo aqui super saiyajins aqui Vamos lá, o Goku com a primeira transformação do super saiyajins vs Frieza Só falta não ter o Frieza aberto ainda, eu acho que não vai ter o Frieza aberto Poxa, não vai ter o Frieza aberto Ah, tem sim Contra o Frieza Essa transformação do Frieza eu acho mais da hora Mas o Frieza é bombadaço, o homem Máquina de luta Obviamente minha torcida aí tá a favor do bardo aqui Bardock não, pô, do Goku Aí eu pensei tanto em pôr o bardo pra jogar Mas aí ele não tinha transformação Aí dá uma tristeza às vezes, né, véi, pô Você pensa que o cara vai ter uma transformação da hora, pá Aí não tem ainda desbloqueado, pô, aí me quebrou Oi! Cabe qual é isso! Cabe qual é o creo que eu digo! Cabe qual é o creo que eu digo! Deixe nada para o creo que eu digo! Cabe qual é o creo que eu digo! Cabe qual é o creo que eu digo! Cabe qual é o creo que eu digo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.